Olá, que bom poder te encontrar novamente na nossa série Falando com o Dono, onde eu falo com você, dono de um serviço de alimentação e te dou dicas para o melhor funcionamento do seu estabelecimento. Eu já quero falar com você sobre uma etapa muito importante do seu processo de funcionamento do seu estabelecimento, que é o recebimento. Você sabia que existem inúmeros cuidados que você deve ter durante o recebimento das suas matérias-primas para manter a qualidade dos seus produtos, dos pratos que você oferece e também a segurança do consumidor? Então, vem comigo que nós vamos falar sobre isso. A etapa do recebimento é uma etapa essencial para o início do processo de manipulação dos alimentos. É nessa etapa que vários cuidados são tomados para que você não comece a ter prejuízos logo aí, no início das suas operações. Lembra que nós falamos de operações, equipe, produtos e serviços? Então, vamos falar um pouquinho desse pilar operações, aqui falando do recebimento, tá? Se você quiser saber mais sobre isso que eu falei aqui em cima, vai ter um vídeo para você assistir, onde eu falo das operações, das equipes e dos seus serviços e produtos, que são os três principais pilares para o bom funcionamento de um estabelecimento. O recebimento é a etapa onde você, então, está recebendo um fornecedor que foi solicitado através da sua equipe de compras ou até mesmo por você ou por seu gerente e que está trazendo, então, aquela matéria-prima que você comprou para o abastecimento do seu estoque, para o preparo das suas refeições e os pratos que você oferece para os seus clientes. Até aí, tudo bem. Quando esse fornecedor chega, ele vai, então, te entregar a nota e os produtos que você solicitou. Nesse momento, é essencial ter um colaborador, um manipulador ou até mesmo o seu gerente ou você, se você fizer essa operação, analisando, avaliando essa matéria-prima antes de receber. Uma coisa essencial que você precisa verificar é a data de validade dos produtos que você está recebendo. Então, se você tiver que abrir caixas ou olhar a mercadoria por mercadoria, mesmo que isso leve um tempo, faça isso. Por quê? Para que você não receba uma matéria-prima vencida ou até mesmo muito próxima do vencimento e você não tenha tempo hábil para usar essa matéria-prima e você possa ter prejuízos por ter um produto aí no seu estoque vencido. Outra coisa que a gente precisa analisar é a integridade das embalagens. Qual é o papel de uma embalagem para um alimento? Proteger esse alimento de contaminações que podem interferir na sua segurança e na sua qualidade. Então, se eu tenho um alimento que está em uma lata amassada, está em um vidro trincado, está em uma embalagem plástica amassada ou está vazando, ou está aberto, eu estou comprometendo a qualidade do produto que eu estou adquirindo. Então, eu estou pagando um preço por um produto e estou recebendo um produto com uma qualidade inferior. Só aí eu já estou tendo prejuízo. E se esse produto, ao ser exposto, se contaminou, ele não vai estar mais adequado para consumo e aí eu vou ter outro prejuízo aí também. Então, você já começa a ter prejuízos logo aqui no recebimento porque você não verificou a integridade das embalagens dos produtos que você está recebendo. Outra dica que eu te dou é sempre conferir as quantidades e os pesos, tá? Tenha uma balança na sua área de recebimento porque é muito comum você receber produtos pesando menos do que deveria. Ou, né, vir em quantidades menores do que você pediu porque você não tem o hábito de conferir. Uma dica que eu quero te dar, tantos anos trabalhando com serviço de alimentação, é que os fornecedores, os entregadores sabem quais são os clientes que conferem e os que não conferem. E eles podem se aproveitar dessa ingenuidade, né, de quem recebe e tirar algum proveito disso. Eu não vou dizer que é todo entregador que faz isso, mas a gente não sabe com quem a gente está lidando. Então, todo cuidado é pouco. Sempre pese os seus produtos e confira as quantidades para que você também não tenha prejuízos por causa disso. Outra coisa que você precisa analisar são as características do produto, né? O produto tem que estar íntegro, não pode estar amassado. Por exemplo, se você trabalha com pães, os pães não podem vir amassados. Se você trabalha com biscoitos, não podem vir biscoitos quebrados, chocolate quebrado, salgadinhos, né, amassados. Ou se você trabalha com lanches, o produto tem que estar íntegro, também não pode estar amassado. Não pode estar com uma cor estranha, um cheiro estranho, uma textura diferente da que você está acostumado. Tudo isso caracteriza um produto que está inadequado para o consumo. E se você receber essa matéria-prima, você pode até conseguir trocar, mas com certeza você vai ter transtornos. Principalmente pela demora da troca, né, para você justificar essa troca, o fornecedor vir fazer essa retirada e te trazer um produto adequado. Pode interferir no seu processo lá na cozinha, porque se era um produto que estava acabando, você vai ter que avisar o seu cliente que não tem aquele produto, porque você está esperando a troca. Então, já te causa um transtorno, já te traz um prejuízo. Então, verifique a qualidade da matéria-prima que você está adquirindo, as características dela, para que você não receba um produto que está inadequado para o consumo, para o preparo de suas refeições, tá? E outra coisa que você precisa conferir, não só para manter a qualidade e a segurança dos seus produtos, mas também para atender a fiscalização sanitária, é a temperatura dos alimentos que você está recebendo. É essencial que você tenha um termômetro no seu estabelecimento. Pode ser a laser, pode ser o espeto, depende muito do tipo de produto que você recebe e que você verifique as temperaturas. Alimento congelado tem que chegar no seu estabelecimento congelado, duro como pedra, não pode estar descongelando, não pode estar amolecido, não pode estar perdendo água, tá? Os alimentos refrigerados têm que chegar no seu estabelecimento em temperatura de refrigeração, abaixo de 5 graus, para que você não tenha um produto que está em uma temperatura de risco, onde tem crescimento microbiano. E aí você perde a qualidade desse produto, ele não vai durar a validade que você esperava com a mesma qualidade e pode ainda trazer uma doença para o seu cliente, o que é muito perigoso e pode trazer muitos transtornos. Não só você perder um cliente, a credibilidade de um cliente, o seu produto afetar a segurança daquele consumidor, mas você também ter a sua imagem manchada por ser um estabelecimento que causou aí um surto alimentar ou causou uma doença em alguém. Então são pequenos detalhes que você precisa verificar durante o seu recebimento para que você não ofereça nenhum risco para o seu consumidor, mas para que também você não tenha nenhum tipo de prejuízo, que você receba produtos que não estejam adequados para consumo, produtos vencendo ou produtos que foram expostos à contaminação e com isso o prejuízo no final é seu, você vai ter que assumir aí esse custo a mais por ter matérias-primas de péssima qualidade no seu estoque, ter que trabalhar com elas e no fim do mês você não vê o retorno que você espera desses produtos. Então fique atento, avalie também os seus fornecedores, para que você tenha realmente fornecedores, sejam confiáveis e que te traga matérias comercialmente de qualidade. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe a sua dúvida aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, dê o joinha, clica no sininho para receber as nossas novidades e toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você. Até lá!